A operação nesse momento, o doutor Cristiano Santana, ele tá comigo, ele tá comigo, é isso? Ele tá por telefone produção, me nega aí, o coro tá comendo, o coro tá comendo, doutor Cristiano. Doutor Cristiano, bom dia, o coro tá comendo, atenção. Samuca, bom dia. Bom dia. Primeiramente, bem formado, prazer de falar com um amigo aí. Já há muitos anos que estamos, já temos uma parceria em contato anteriormente na superintendência de Campina Grande, né? Estávamos lá, à frente da segunda superintendência. E agora, desde a última semana, né? Desde a quarta-feira, aqui, à frente da primeira SRPC, primeira superintendência, que é uma pessoa de região metropolitana. Então, já inicialmente formando, né? Que estamos assumindo a primeira superintendência. E, na verdade, foi ontem, Samuca. Fizemos a cooperação, né? Contou com aproximadamente 30 policiais civis, né? Das especializadas, da delegacia de homicídios, da delegacia de crimes contra o patrimônio. E policiais também, na delegacia de pressão entorpecentes, aqui da capital. E o objetivo, são rongas na região da rola, né? O foco foi nesse sentido. E também, é um atendimento mais específico e foi intensificado com uma equipe de plantão extra, na décima DD, né? Na Itambaú. Então, esse atendimento da décima DD, que foi realizado, está sendo realizado ontem, começou ontem, hoje e amanhã. É justamente para o melhor atendimento aí a toda a rola, né? A parte turística da rola e a quem necessitar. Então, vai evitar que a guarnição da Polícia Militar, eventualmente, efetua alguma prisão, tenha que deslocar até a central de flagrantes. Vai poder encaminhar a ocorrência já diretamente para a décima. Então, juntamente com essa instalação extra da décima, foram feitas várias viaturas que estiveram na região da rola. Esse trabalho de rondas também, para propiciar uma melhor sensação de segurança aí para a população. Então, Cristiano, é muita gente presa, foi? Muita gente presa, doutor? Esse trabalho, na realidade, são seis polos de plantão, né, Sambuca? Sim. Que funcionam em toda a grande de uma pessoa. Isso é um trabalho conjunto, né? Então, tivemos aí um plantão, se considerar, todo final de semana, que vai ser, não finalizou, Sambuca. Isso vai perdurar, vai perdurar todo final de semana. É um trabalho mais preventivo, Sambuca. Esse trabalho é mais preventivo aí, né, juntamente com as outras forças de segurança pública, né, para propiciar uma melhor segurança, sobretudo na região da rola. Claro, sem esquecer, claro, toda a região de João Pessoa e grande João Pessoa. O doutor Cristiano... Vai dar um trabalho que está sendo feito, por não. Esse trabalho, essa operação, continua hoje? Hoje é sábado, por exemplo, amanhã, domingo? Continuará hoje, amanhã? Quanto no Ará, quanto no Ará, Sambuca, assumimos, conforme eu já disse aí, há dois, três dias. E na reunião que fizemos, logo inicialmente, estabelecemos algumas diretrizes, né, que aplicávamos na região de Campina Grande, que vamos tentar trazer, implementar com as situações dessas, claro, elevando-se proporcionalmente a cada localidade com suas peculiaridades. Nós vamos tentar intensificar esse trabalho de rondas, inclusive também aqui pela Polícia Civil, né, aqui em João Pessoa. Então, isso vai perdurar hoje e amanhã e faremos um sistema de escala aí para que permaneça todos os finais de semana. O doutor Cristiano, eu estou com a ideia aqui, eu sei que a minha ideia é um pingo d'água no oceano. Eu vou lançar essa ideia aqui, eu não sei se o senhor vai concordar comigo, veja bem, se eu tiver errado, o senhor pode até me corrigir. Antigamente, tinha aqui uma operação manzuar, que era a operação que fechava a divisa do estado da Paraíba com Pernambuco e Rio Grande do Norte. A bandidagem podia até entrar aqui, mas não saía. O pé era um pé, o manzuar. Não tinha como criar uma operação parecida com a da manzuar, mas evoluída até com outro nome, porque os bandidos esses que cometeram um crime lá na praia de Cabo Branco, eles eram de Natal do Rio Grande do Norte. A bandidagem está entrando de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, aqui com facilidade. Não tinha como comandar a polícia, todo mundo se juntar, polícia civil e militar, e estudar uma fórmula de criar um bloqueio, como tipo a manzuar que tinha antes, com outro nome, até com mais estrutura, com energia solar, né? A energia solar até economizava, porque aí fechava as entradas, vai entrar para o carro, fiscaliza quem é você. Teria como, doutor Cristiano, criar uma nova modalidade de bloqueio nas divisas da Paraíba? Exatamente, havia anteriormente a operação manzuar, onde se tem a operação de vida segura, que são realizadas em datas específicas, mas não está descartado, mano, Sambuco. Estamos chegando aqui, vamos manter em contato também com o comando da polícia militar, para tentarmos traçar as melhores formas, as melhores práticas, para se evitar realmente esse ingresso de pessoas de outros estados, de outros estados vizinhos, para cometimentos da criminalidade, né? Eu concordo, a intenção, o objetivo aí que você explanou agora, é perfeito e tem muita lógica, certo? Então, estamos chegando, vamos, eu de repito, com o comando da polícia militar, né? Para tentar obter as melhores formas aqui de tentar impedir, de traçar várias formas de impedir os cometimentos de delito, e uma dessas formas também é o que você acabou de citar, de forma muito apropriada, porque é evitar o ingresso dessas pessoas, né? Com armas, inclusive, para cometimentos de crimes aqui. Mas vamos, já o dia temos uma reunião já marcada com o comando também da polícia militar, para tentar traçar as melhores práticas. Sambuco. Ok. Doutor Cristiano, muito obrigado, obrigado de todo o meu coração por o seu atender a nossa equipe, parabéns pelo trabalho, Deus te abençoe, te dê inteligência a você e todos os seus comandados, todos para trabalhar em prol da segurança do povo da Paraíba. Um abraço, doutor Cristiano. Outro, estamos às horas também, senhor. Um abraço. Gente, veja bem, antes tinha a Operação Manzuá, que era, ficava a viatura da polícia, postos de fiscalização, de entrada e saída de quem vinha de outros estados para Paraíba. Para pegar o, a Manzuá significa um apulsar, que pegava, pum, e prendia os cabra. Até foragidos da justiça, vindo de outros estados, invadindo aqui a bandidagem. Acabou a Manzuá. Eu acho que deveria, veja bem, humildemente, se eu estiver errado, o doutor Cristiano até concordou comigo em parte, só que não seria mais da forma de antigamente. Seria o seguinte, com mais estrutura, mais moderno, constrói os postos com energia solar, o policial lá, entenda só. Olha que legal. E todos os carros. Veja que tinha na saída para Recife, para Natal, ali em Mamanguape. O bandido vinha de Mamanguape, já era seguro. E se entrasse, aqui não saía. Fizesse qualquer tipo de bagunça, na hora que fosse fugindo, já era pego na Manzuá. Muita gente foi pego na Manzuá, muitos bandidos. Então, isso é bom. Dá mais segurança, porque João Pessoa e a Paribandia é um dos estados mais seguros do Brasil. Eu quero mostrar aqui, mostra aqui, João Pessoa. Quem está no YouTube, mostra isso aqui, João Pessoa. Quem é que mostra aqui? Eu quero mostrar para... Eu vou tirar isso aqui. Aqui é tudo ao vivo, minha gente. Você que está no YouTube comigo, que não conhece João Pessoa, a capital mais bonita do Brasil. Bota luz, bota luz, bota luz aqui. Mete luz, eu quero luz aqui. Para quem está no YouTube assistindo, veja as praias bonitas de João Pessoa. Quem está no YouTube e nunca vê João Pessoa, você precisa conhecer a capital mais bonita do Brasil. Ganha para Copacabana, viu? Vocês que são carioca, que estão me assistindo, não fiquem com raiva de mim, não. Eu amo também Copacabana, eu gosto muito de ir no Rio de Janeiro, viajar. O Rio de Janeiro é muito bonito, mas as praias de João Pessoa são as mais bonitas. A mais bonita. Vem cá, vem, mostra aqui. Olha aqui, João Pessoa. Olha, João Pessoa. Venha para cá, venha. Aqui tem hotel de luxo, praias bonitas. Aqui é um paraíso. Eu estou mostrando isso aqui para vocês, para vocês do Brasil inteiro que está no YouTube nos assistindo. Olha, olha, olha que coisa linda é, João Pessoa. Olha, olha aí, olha. Agora mostra, Moza, as praias de João Pessoa. Abre nas praias. Praia bonita, Cabo Branco, Tambaú, Manaíra, Bessa. Tem a praia de Tambaba aqui, quem quiser ficar nu, fica lá nu. Tem a área ali do nudismo. Tem tudo, tem a praia de Coqueirinho. Olha, olha aí, olha aí, olha João Pessoa, olha João Pessoa. É a capital mais bonita do Brasil. É a mais tranquila do Brasil. Por isso, obrigado, Moza, obrigado, Moza. Obrigado, produção. Por isso, gente, que é importante a segurança, para evitar que a bandidagem venha para cá. Porque hoje eu estava passando na praia, hoje de manhã, quando eu saí da rádio e fui tomar café. Aí eu fui pela orla. Gente, o que tem de turistas aqui em João Pessoa, de outros estados? Estava lotado, pegando o catamarã, pegando aqueles bug pra viajar, pra conhecer. Isso é bacana, sabe por quê, gente? Porque isso gera emprego, gera renda. O pessoal vem pra cá, ocupa os hotéis, táxis, aplicativos. Então isso gera dinheiro, gera emprego, né? Concorda? Olha, atenção, vamos aqui pra outra matéria. Muito obrigado, João Pessoa.